Rony Rony Monho Rony 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 Minha conta ta lotada Rony Meu mano pulando a pala Rony Inimigos ta na fala Rony, tô correndo com essa massa Rony, minha droga sempre passa Rony, eu tô sempre nessa caça Rony, minha droga é da pesada Tô nas ruas, meu maninho, vendo branco eu alinho Se não vai ajudar, melhor não fica no caminho Prefiro sorrisozinho, pego a tala, aperto um fino É claro que vão mudar, duras falsas tipo um O meu quadro tá bem lote, substâncias, drogas forte Vou sair com meu malote, tô correndo com essa glock Tô correndo ver se foge, problemas com essas vagias Você sofre com o esporte, você sofre com a sorte Não digo sim, mas nunca nele, estar aqui já é uma sorte Tô fumando esse treco, o meu trampo tá na vida Tô mudando o meu corre, essa tripe mudou o relevo Mano aplica movante, mas eu sou relevante Mas eu sou traficante, quase mento com blanche Eu não possuo ainda com fixe, tô com James do Mystique Eu não kamp跟你 Jamg Nunca me gì, essas coisas I nãoack nem �Spe chão Agora eu vou necessitar Vamos procuro ainda com